Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Karina Passos, sou instrutora de Pilates do Sesc. Eu me chamo Thais Andrade, também sou instrutora de Pilates. Estamos aqui para passar algumas dicas de exercícios para aliviar dores e tensões na região cervical. Uma das queixas mais comuns nos estudos de Pilates é a dor na região cervical. Há uma postura no trabalho, o estresse do dia a dia, fazem com que a cabeça ela fique mais pesada, sobrecarregando a musculatura da região cervical e da cintura escapular. Então, para melhorar essas dores, nós devemos manter a nossa curvatura natural da coluna e fortalecer músculos como músculos internos do pescoço, do trapézio, transverso do abdômen e rhomboides, certo? Então, nossa coluna vertebral, ela possui quatro curvaturas. A primeira curvatura é a curvatura cervical, formada por sete vértebras, chamada de lordose cervical. A segunda curvatura é a curvatura torácica, formada por doze vértebras, também conhecida como cifose torácica. A terceira curvatura é a curvatura lombar, ela é formada por cinco vértebras, também conhecida como lordose lombar. E a quarta curvatura é a curvatura sacral, formada por cinco vértebras, também conhecida como cifose sacral. Agora, nós iremos realizar alguns exercícios que irão aliviar as tensões e fortalecer e alongar nossa musculatura da região cervical. Então, pessoal, vocês vão utilizar uma bola de assopro, caso não tenha a minibol, certo? E uma parede para apoiar as bolas. Quem não tiver a minibol, usa a bolinha de assopro, não muito cheia para não estourar, certo? Nesse caso, nós vamos usar a minibol. Ela vai colocar a bola na região da cervical e uma na região lombar. Lembrando, preservando a nossa musculatura natural, nossa curvatura natural, certo? Da coluna. Ela vai fazer movimentos com a cabeça, mas lembrando da respiração. Inspira, solta o ar e executa o movimento de rotação da cabeça. Ela vai rodar a cabeça para um lado e para o outro. Toda vez que executar o movimento, inspira e solta o ar. Lembra que o movimento é para aliviar a tensão. É para melhorar as dores. Então, nada de pressa. Movimento suave, bem tranquilo. Vocês poderão estar realizando esse exercício duas séries, certo? De dez repetições. O próximo exercício, ela vai fazer o movimento de cima para baixo e para cima, ok? Ela vai movimentar a cabeça para baixo. Inspirando e expirando na realização do movimento. E para cima, inspirando e expirando na realização do movimento. Vocês poderão estar fazendo esse exercício duas séries de dez repetições, ok? O nosso próximo exercício ainda será com o auxílio da parede. As bolas na região da cervical e da lombar. Nós vamos estender os braços à frente. E nós vamos fazer uma rotação de tronco e da cabeça. Ela vai rodar para um lado. Lembrando da respiração. E vai rodar para o outro lado, movimentando a cintura escapular. Vai fazer uma retração das escápulas, certo? E o movimento do pescoço e da cabeça. Vocês poderão estar fazendo esse exercício duas vezes, duas séries de dez repetições. E não deixa a bola cair, né? Vocês tem que ter o controle do movimento. E não esquecer, tranquilidade, respira, solta o ar. Na execução do movimento. Então, pessoal, nosso próximo exercício, vocês vão utilizar um colchonete ou uma toalha, certo? Irão deitar no chão, mantendo o alinhamento todo do corpo. Braços ao longo do tronco, coluna alinhada. Retificação, ou seja, contrai o abdômen para evitar uma lordose na lombar. Pernas, joelhos, tornozelos e pés alinhados. Vocês irão estender o braço. Inspirar, como se alguém estivesse lhe puxando. Isso vai elevar os ombros e vai descer na expiração, tentando aproximar os ombros do colchonete. Ok? Vocês irão repetir esse exercício duas séries de dez repetições. Dando um intervalo de descanso de uma série para a outra. Inspira, suspende os braços, tira o ombro do colchonete. Na volta, encaixa novamente. Tentando aproximar os ombros do colchonete. Ok? Agora, Thaisa vai sentar. Lindona. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo, certo? Nossa série de exercícios que irão melhorar as tensões e as dores na região cervical. Vocês curtam muito. Sigam o Sesc em Sergipe no arroba Sesc em Sergipe. Curte na hashtag Sesc em casa. Ok? Um cheiro e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.